Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo das minhas raspadinhas, o vídeo do prêmio de hoje é da Mini Pé de Meia, tenho aqui duas raspadinhas que nós vamos ver e como vocês podem ver é o número 095 e vamos, esta é a 095, que vamos raspar já de seguida, a ver se temos prêmio. Vamos ver os nossos símbolos aqui, o trevo, pessoal se ainda não é inscrito se inscreva no canal, faça like para eu ter o maior alcance, temos então aqui o trevo, o tesouro, a pata, e 500 euros por mês, o tesouro tem 1 euro, o trevo tem 2 euros e a pata tem 15 euros, vamos raspar também aqui o quadro e pagas e vamos ver se temos sorte aqui nesta nossa raspadinha, os nossos símbolos aqui a aparecer são a carteira, o cofre e o último símbolo que vamos raspar é o osso, não, como podem ver nesta raspadinha não tivemos sorte. Vamos já a próxima, que é 094, vamos ver os prêmios, 50 euros, a pata com o tesouro, carteira, 10 euros, portanto temos o diamante, 50 euros, a pata com 5 euros, e o osso com 10. agora vamos ver quais são os nossos símbolos da sorte, já temos ali a parte da carteira, e a seguir é lingote, vou espetar também aqui o nosso paletaz, e o último símbolo que nos falta aqui a ver é a pata, muito bom pessoal, temos aqui então 5 euros a sair aqui o prêmio 2, é a pata, como vocês podem ver, para fazer este filme nós investimos aqui 2 euros, e temos aqui um lucro de 3 euros. Pessoal, muito obrigada por assistirem a este filme, restam desejar uma boa tarde, que esteja tudo bem aí com vocês, com a vossa família, que o vírus não esteja a afetar, e que esteja a correr tudo bem com a vossa quarentena, para aqueles que estão de quarentena. Não se esqueçam, vejam os filmes, subscrevam também o canal, e é isso, a letra F que está aqui a aparecer, nos deu aqui 5 euros.